Eu tô bem-tinha, eu sou casal Me liga, tira a camisa E banhá-boa, jantela É camisa, banha-tona Me liga, me liga, tira a camisa Olha a noiva que vai linda Tu, te amo, ser malvado Também eu queria ser, também eu queria ser Também eu queria, também queria ser casal Ser cansado e ser sufrido A ser fiel e fustado Também eu queria ser, também eu queria ser Também eu queria, também queria ser casal Padre, já tem que casar Já o lábio que é banhão Mas tem-lhe quieto, sempre diga Sempre estava, sempre estava na noite Por a noiva que vai linda Tu, te amo, ser malvado Também eu queria ser, também eu queria ser Também eu queria ser, também eu queria ser Também eu queria ser, também eu queria ser Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau No dia em que meu casar No dia em que meu casar As de ser minha madrinha Não quero que vás Aponta ao meu lindo amor Venha de velha sozinha Minha fala, minha fala Minha fala não é extra Minha fala é a boa O meu lindo amor Esta agora já não presta Não quero que vás Na monta Nem a ribeira Lavar Só quero que me acompanhe O meu lindo amor No dia em que meu casar No dia em que meu casar As de ser minha madrinha Não quero que vás Aponta ao meu lindo amor No dia em que meu casar Sozinha No dia em que meu casar 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 Não quero que vás Não quero que vás No dia em que meu casar Veste-me doer a barriga O santo azul de uma velha Veste-me doer a barriga Já não quero mais plantar Sinal de uma gran parriga Sinal de uma gran parriga Ao ar, ao ar e ao ar e ao vela Eu gosto muito de pena Eu gosto muito de filhas Eu gosto muito de velhas Veste-me doer a barriga Veste-me doer a barriga Ao ar, ao ar e ao ar e ao vela Eu canto-os para te ver Sante janela sabia Eu canto-os para te ver Sante janela sabia E agora para te ver Veste-me doer a barriga Veste-me doer a barriga Eu goste-me doer a barriga Veste-me doer a barriga Veste-me doer a barriga Eu gostei Música Veste-me doer a barriga Música 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 Obrigado. Obrigado.